Mas vamos para a Feira da Avenida Sal Eukind, porque lá tem um sorvete italiano que faz um sucesso e eu confesso que eu nunca provei. O tal sorvete italiano que antigamente era vendido nas combis pelas ruas de Londrina. Hoje você encontra na Avenida Sal Eukind. Você pode até matar a saudade dessa época. Um casal que já fez esse serviço há muitos anos, hoje mistura nos produtos que acontecem ali na hora e saem para você. A máquina de sorvete delicioso, cremoso e só de falar já estou com água na boca. Quem quiser pode se refrescar na Feira da Avenida Sal Eukind. Olha só que delícia. Ah, o sorvete é feito na hora aqui. E ó, já tem até uma amostra aqui, ó. A amostra vai experimentar se é bom o sorvete. Faz na hora? Faz na hora, sai na hora o sorvetinho. É tipo aquela da Kombi, quando eu era moleque? Sorvete da Kombi. É sorvete americano esse. E o sabor dele? Tem de blue ice, tem milho, tem morango, groselha, maçã verde, uva. Tem uva também, tem vários sabores. Pediu aqui, o sabor já sai na hora? Sai na hora, sai sim. Como é que é a mistura disso aqui, patrão? Conforme você pinga ali, a... É gelatina, água, açúcar e a essência, eu que preparo tudo na hora. Aí já caiu ali, já sai o sorvete do sabor que eu fiz. De um dia pro outro, você faz a essência e joga na maca. E como é que é aqui pra vender? Tá vendendo? Tem, graças a Deus. Agora com esse inverno quente desse jeito aí, deve tá doido um sorvete. Tem uma clientela boa, graças a Deus. Vamos experimentar aqui, ó, pra ver como é que tá o sorvete, ó. Vai lá. Aproveita o sabor, então. Vai lá. Hum! Olha, fica... Fica frutinho. Hum! Gostinho, realmente. Dá fruta, hein? Muito bom. Quem quiser passar aqui, só chegar aqui na feira de Sincão? Isso. E a gente fabrica na hora e é baratinho, cinco reais. Sai chupando sorvetinho. Sai refrescão. Gelando, agora? Gelando. Amém. Tchau.